Uma dúvida comum é qual plataforma de blog escolher para gerenciar o seu site, o seu portal ou o seu blog de conteúdo. 14% do 1 milhão de sites mais populares do mundo utilizam o WordPress. Hoje, 63 milhões de sites do mundo inteiro utilizam o WordPress. Esses números são só uma pequena introdução para não deixar dúvida do quanto a plataforma é poderosa. Num vídeo recente, o Matt Cutts comentou e comparou entre o Blogspot e o WordPress. Logicamente, como um profissional do Google, ele não pode enaltecer o produto da concorrência e dizer que o Blogspot não é bom. Mas no próprio site dele, ele utiliza o WordPress. A vantagem de você utilizar qualquer uma das plataformas é que você pode migrar entre si. Você pode trazer um blog de Drupal, de Joomla, de WordPress, de Blogspot. Você pode migrar esses conteúdos entre si. Isso envolve alguma complexidade, mas é possível. Você não está amarrado a eles para sempre. Mas como uma escolha em termos de SEO, eu recomendaria fartemente o WordPress. O WordPress hoje é uma das plataformas mais flexíveis em termos de SEO e de gerenciamento como um todo. São milhares de plugins disponíveis que você pode utilizar para fazer qualquer nível de personalização. Existem milhares de plugins gratuitos e também existem os plugins pagos. Dependendo da necessidade que você tiver, a maior parte desses plugins não chega a custar nem 100 dólares. Então, é muito barato e muito fácil de implementar. Os próprios desenvolvedores é que dão suporte se você tiver alguma dificuldade de implantação. A maioria desses desenvolvedores dá suporte em inglês, mas existe uma relativa flexibilidade e facilidade de fazer isso. Os meus sites, eu gerencio todos em WordPress e recomendo aos meus clientes que façam a mesma coisa. Sempre que possível, a gente migra um site de outra plataforma para o WordPress, porque só fazendo isso você já tem um ganho de audiência. Sem configurar nada, sem mexer em nada, sem mexer no conteúdo, você já tem um ganho. Deve existir algum amor oculto da equipe do Google com o WordPress, porque tudo lá dentro funciona melhor. Então, se você está pensando em uma plataforma de CMS e está querendo fazer uma escolha robusta, confiável, segura e otimizada, eu recomendaria o WordPress para o seu site, o que não impede de testar plataformas em outros CMSs. O TypePad é uma boa plataforma, o Joomla é uma boa plataforma, o Drupal é uma boa plataforma, mas o WordPress vai conseguir te dar uma segurança e uma robustez que na maioria das outras não vai existir. Então, é isso aí. Vamos instalar o WordPress hoje e começar a usar.